Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou resenhar com vocês, ó, testar, né, na verdade já venho testando, mas eu trouxe resenha pra vocês pra falar o que que eu acho, né, e se realmente é bom. Finalmente eu voltei, né, voltei a gravar vídeo pra cá, tava sumidinho, o último vídeo que eu gravei foi o vídeo natal, né, a maquiagem de inspiração pro natal, mas estamos de volta, vai ter muita resenha, muito vídeo, muita maquiagem também, né. Então é isso, gente, estava sentindo muita falta, porque eu gosto muito de gravar vídeo aqui pro YouTube, né, antes de começar o vídeo, se inscreva aqui no canal, tá, pra me ajudar aí a bater a meta aí de 2 mil seguidores aqui no canal, né, até esse ano a gente tem que bater 2 mil, né, gente. Então me ajude aí, se esse vídeo aparecer pra você, você é novo por aqui, você também é novo, seja muito bem-vindo. Você também, se você gosta do meu conteúdo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar do meu conteúdo lá no Instagram também. Vou deixar ele passando aqui pra vocês, é o arroba Ruthielli Prats. Então é isso, gente, sem enrolação, né, bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E assim, gente, eu já vim testando, né, esse potão aqui da Scala, manteiga de karité. Ele entra, inclusive, na parte de nutrição do nosso cronograma capilar, né, você que tá fazendo um cronograma capilar de hidratação, nutrição, reconstrução, ele entra no nosso cronograma, tá? Inclusive aí pra você que tem um cabelo tingido, que gosta muito de fazer progressivo, né, que tá com cabelo seco e precisa de nutrição, eu indico porque, assim, é o famoso bom e barato, né, que é a Scala. Eu gosto bastante, inclusive tem outros vídeos aqui no canal, vou deixar linkado um dos vídeos aqui que é sucesso aqui no canal. Que tem, assim, bastante pessoas, né, à procura, perguntando se funciona, se é um produto bom. Eu gosto bastante, entendeu? Não só pelo valor, né, mas porque é realmente um produto de qualidade. O produto de nutrição, ele promete maciez, sedosidade e brilho no cabelo, né, gente? Então, olha só, aqui tá escrito mesmo, para, talvez a luz não vai deixar vocês verem, mas, assim, pra cabelos ressecados, né, e quebradiço, gente. E o interessante da Scala é porque você pode usar ali em 3 minutos, né, no banho, você tá tomando banho ali, né, quando você tá saboando lá, você passa o produto no cabelo, né, Não encosta na raiz, eu particularmente não gosto, né, porque eu tenho caspa, assim, já tratei, né, mas sempre vai e volta, é complicado, enfim. Então, assim, você pode estar usando aí na etapa de nutrição, né, no seu banho, deixar agir por 3 minutos. E pode também estar usando como uma nutrição, né, a longo prazo aí, digo assim, no tempo maior, né, que é de 15 minutos, que é o que eu uso. Eu não costumo usar no banho, não, né, e eu uso ele dessa forma, com 15 minutos, gente. Então, assim, é um produto maravilhoso, tem um cheiro incrível, tá, o cheiro é muito, muito bom. E olha só, gente, meu cabelo, ele ficou bem macio, eu fiz uma escova, né, dessa vez, né, às vezes eu não faço porque eu fico preguiça, mas eu fiz. Dá pra vocês perceberem, né, que ficou bem macio, gente. E, assim, eu cortei meu cabelo, né, não tem muito tempo, foi ano passado. E, assim, ele tá muito seco ainda, eu tô tentando recuperar ele, né, tá crescendo bastante fiozinho, ó, esses fiozinhos aqui. E eu tô nessa luta aí, né, pra tentar voltar com o meu cabelo de antes, bem forte e saudável, né. Meu cabelo não enche, né, gente, mas, assim, eu sempre tô cuidando dele, inclusive no meu cronograma calcular, eu só uso Scala, né, Scala tem que me patrocinar. Brincadeira, gente. Mas, assim, eu gostei bastante do resultado, né, o cheiro é maravilhoso, como eu falei pra vocês, e, assim, é um cheirinho que você faz ali a sua nutrição, né. E, no outro dia, esse cheirinho continua, né, pelo menos, assim, no meu cabelo. Então, fica muito bom, ó, dá pra vocês perceber o brilho, ó. Olha só o brilho, gente, né, então, gostei bastante de testar. Então, é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenho tirado dúvida de vocês. E, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que, se eu não souber, eu pesquiso e trago aqui pra vocês a resposta. E, vou pedir vocês sugestões de vídeo. O que é que vocês querem que eu traga aqui pro canal pra testar? Pode ser de maquiagem, pode ser de cabelo, que eu vejo certinho o que vocês querem, né, deixa aqui nos comentários pra mim, que aí eu trago aqui pro canal. Então, é isso, antes de sair do vídeo, se inscreva aqui no meu canal, deixa bastante like pro YouTube, redivulgar esse canal, né, esse vídeo pra outras pessoas, pra gente alcançar mais pessoas, pra que outras pessoas, né, posso ver esse vídeo, né, e quem sabe eu possa estar ajudando você aí do outro lado. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, ele vai passar aqui pra vocês, é o arroba Ruthielli Prats, tá? Então, é isso, meus amores, fiquem com Deus, grande beijo, tchau! Tchau!